Música O Grupo Caimã é uma empresa especializada em prestação de serviços terceirizados nas áreas de portaria, área verde, limpeza e segurança eletrônica e tem atuado fortemente em Indaiatuba e região. Temos como clientes condomínios residenciais, empresariais, comércios, clínicas, laboratórios, áreas, concessionárias, bem como empresas nacionais e multinacionais. Nosso grande diferencial é a supervisão constante em todos os postos contratados. Na segurança eletrônica temos alarmes monitorados 24 horas com viaturas de apoio, além de outros serviços também, cerca elétrica, CFTV, controle de acesso, concertina, entre outros. Temos responsabilidade desde o fornecimento da mão de obra, dos maquinários, dos equipamentos, dos veículos, até as obrigações previdenciárias e trabalhistas. A terceirização, portanto, é antes de tudo uma parceria e como tal exige responsabilidades definidas e transparência nas relações comerciais. E com isso a empresa contratante, ela tem redução de custos e melhor qualidade dos serviços prestados. Solicite um orçamento no Grupo Caimã e seja mais um dos nossos clientes satisfeitos. Grupo Caimã, 12 anos de resultados com transparência. Agora com sede própria no Distrito Industrial Bartolomai, aqui em Indaiatuba. Olá, começa agora mais um quadro do programa Gastronomia e Nutrição. E hoje o tema que eu escolhi para falar sobre vocês é sobre o croquete. Eu sempre gosto de contar um pouco da história dos alimentos, de como surgiu, que é uma curiosidade para as pessoas, né? O croquete, em original a palavra croquete em alemão, ou croquete em inglês e francês, foi uma invenção holandesa, introduzida nos Países Baixos no começo do século XX pelo padeiro Kivkebom, um holandês que viveu na França. Em 1909 chegou a receita do croquete recheado, adaptado dos bolinhos franceses que utilizavam todos os tipos de recheio. Eles utilizavam as sobras de carnes onde eles recheavam as massas. Esse padeiro, ele já fez uma pequena mudança. Ele introduziu em seu país um novo tipo de croquete, feito com carnes de boa qualidade. Com o tempo, o croquete se tornou extremamente popular. A origem é holandesa, mas podem acreditar que não tenha lugar no mundo que não tenha se rendido ao croquete. Na Alemanha, ele é conhecido como croqueten, geralmente ele é feito de batata. Na Espanha, ele já brilha entre os tradicionais tapas, na versão croquetas de jamão. Mas foi no Brasil que esse petisco ganhou as variações mais ilusitadas. Ele arrebatou o paladar e os corações de muitos, até chegar nos botecos. Os tradicionalistas que me perdoem, mas o croquete bom não precisa ser necessariamente de carne. Tudo é válido. Peixes, frutos do mar, cordeiro, pato, coelho, vitela, linguiça, frango, batata, mandioca, inhame, enfim. A criatividade é que manda. Eu já cheguei a ver até croquete de batata doce, ficou uma delícia. O importante é que ele fique sempre sequinho e crocante. Eu estou aqui na Croação e Companhia. Como vocês já sabem, uma fábrica de salgado que alimenta o Brasil, que é o logo nosso. E nós fabricamos os melhores croquetes do Brasil. Tendo na versão mini como na versão grande. Agora eu vou degustá-los e vocês não deixem de experimentar. Sei que vocês vão gostar muito. Até o próximo programa e qualquer dúvida, entre no meu site. Tchauzinho! Eu adoro mobiliar minha casa, mas eu sou muito exigente. Se você é como eu, vai uma dica. Francesco Estofados. Uma empresa preparada para oferecer o que há de mais moderno e atualizado no mercado internacional. Como Milão, Bruxelas, Paris e Aiponte nos Estados Unidos. Com ampla variedade de modelos e 90% dos tecidos são importados. Todas as peças são feitas pela empresa. E lembrando, fazemos sob medida. E agora, no mês de maio, a promoção de 50% de desconto à vista. E 30% de desconto em 6 vezes. Com o mostruário à pronta entrega. Venha conhecer Francesco Estofados. Fica aqui na Rua Argentina, número 700, 710, no Jardim América. Aqui em Dayatuba. Música Música